A Faculdade de Comunicação da UFJF está completando 60 anos e nós vamos te mostrar tudo o que aconteceu nesse evento de comemoração. Música Aqui nessa festa é onde passado, presente e futuro se misturam e é nesse ritmo que nós vamos contar a história da Faculdade de Comunicação da UFJF. Em 1958, o curso de jornalismo foi criado vinculado à Faculdade de Filosofia e Letras. Eu sou dos anos 65, minha turma está fazendo esse ano 50 anos de formato. Primeiro que a faculdade nossa era na antiga Fafile, onde hoje é a Casa de Cultura. Então havia um bonde que passava na porta e professores queridíssimos, dos quais os que ainda estão vivos, a gente tem muito carinho por eles. Em 1967, o chefe de departamento de jornalismo da Fafile propõe a instauração de um novo currículo e o acréscimo de um ano de duração para o curso. Dois anos depois, a cidade universitária foi criada e os cursos da Fafile passaram a constituir o Instituto de Ciências Humanas e Letras. Entrei em 1970 e quando... com o início da reforma. Primeiro? Primeiro porque fomos uma turma cobaia, porque tínhamos que passar no ICHL, que era o Instituto de Ciências Humanas e Letras, um período para fazer o curso base, para fazer o que eles chamavam de básico, e depois então que iríamos ter as matérias técnicas. Eu estudei na Faculdade de Comunicação na época que ela era ainda o departamento da Faculdade de Direito. Me formei em 1977. Eu fiquei durante... fiquei até um pouco mais do que o normal no curso, fiquei durante quase quatro anos, porque era uma época bastante boa para a gente estar na universidade. Na época a gente já começava com um laboratório de rádio e TV bastante incipiente ainda, mas bastante ativo e que ia muito para a rua. E na época tinha muitos eventos no campus, eventos de resistência, eventos de... bastante duros, né? Bastante duros. Um tempo muito duro. Mas o que me lembra muito mais também foi, e com orgulho, né? Foi de ter sido o primeiro presidente do DA, do Diretório Acadêmico, e na nossa gestão que a gente deu o nome de Vladimir Herzog. Dona Leila, quais são as lembranças que a senhora tem de quando lecionava na comunicação? São as melhores lembranças possíveis, porque eu, além de ter lecionado na comunicação, eu lecionei praticamente em quase todos os cursos da universidade. Porque eu era do departamento de letra e eu dava aula de português 1, que era generalizado para praticamente a universidade inteira. Então eu dei aula para vários cursos da universidade. Mas eu comecei, quando eu entrei, um dos cursos que eu peguei logo foi a comunicação. E dele nunca mais saí, até aposentar. E era o que eu mais gostava. Mais mesmo do que o nosso de letras. É, eu trabalhei na Facom, eu fui colaboradora 80, desde 1980 cheguei a ser coordenadora de curso. E eu trabalhei com redação em língua portuguesa e com seminário de língua portuguesa. Em 1990, o curso de jornalismo passa a ser unidade acadêmica, com o nome de Faculdade de Comunicação. Eu entrei na faculdade em 85 como aluna, me formei em 89, depois voltei como professora substituta até ser efetivada. E passei por tanta coisa da Facom, quer dizer, do departamento do direito, para depois ser criada a faculdade. Quantas coisas importantes que a faculdade vivenciou. A criação do curso noturno, a criação do programa de pós-graduação, agora a conquista do prédio novo. Então, assim, eu acho que nesses 60 anos do curso de jornalismo, que começaram na antiga Faculdade de Filosofia e Letras, quanta coisa bonita, de importante que a Facom viveu nesse tempo e ainda tem muito para viver ainda. Féls, como que você descreve todos esses anos de colaboração com a UFJF? Eu acho que foram anos muito importantes. Muito importantes para a minha carreira como professor, embora eu já viesse de uma carreira com bastante tempo de estrada, mas na iniciativa privada. Esses anos todos, sou professor da universidade há 10 anos. O que é muito importante para mim é esse tempo na Facom. O trabalho que a gente pôde desenvolver, especialmente nesses últimos quase 4 anos como diretor, em que a gente conseguiu algumas conquistas importantes, com mudança no currículo do jornalismo, a criação do curso de rádio e televisão e internet, o novo prédio. Eu acho que são conquistas muito importantes para todos esses anos junto à Facom. Nesse último sábado, 7 de outubro, professores, funcionários, ex-alunos e estudantes se reuniram para celebrar os 60 anos do curso de jornalismo. Entre sorrisos e abraços, encontramos Juliana Zoite, primeira apresentadora do programa Mosaico. E a convidamos para voltar no tempo para entrevistar o professor Márcio Guerra, decano da faculdade. Eu sou Juliana Zoite e junto com o professor Márcio Guerra, nós idealizamos o Mosaico junto com uma turma de estudantes e eu tive a honra de ser a primeira apresentadora, ficando um ano à frente do programa. E agora, uma honra novamente, entrevistar o professor Márcio Guerra, decano da faculdade de comunicação e um dos organizadores desse evento. Márcio, de onde surgiu a ideia de fazer essa festa, de celebrar? É importante a gente comemorar os 60 anos, não é qualquer curso que consegue completar 60 anos e ter formado tantas pessoas qualificadas no mercado de trabalho. A nossa faculdade tem uma tradição muito importante no jornalismo brasileiro. E quanto a você, eu lembro, sentadinha na escada da igreja do São Pedro, fazendo o primeiro Mosaico, acreditando num projeto que hoje também está quase chegando aos 10 anos. Um projeto que me abriu portas, né? Tanto que hoje eu ainda trabalho com televisão, o Mosaico foi fundamental para mim. E você, esse tempo todo na faculdade, o que mudou? Mudaram um pouco os equipamentos, a tecnologia, mas o fundamental do jornalismo, que é o compromisso ético, a responsabilidade, a seriedade, a consciência da importância do diploma para ser um bom jornalista, eu acho que isso permanece desde quando a faculdade foi fundada. Nós vamos continuar contando mais sobre a história da faculdade. Não saia daí, o Mosaico volta já! Música 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 Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Música 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 Além da celebração dos 60 anos do curso, este ano também é marcado por outros aniversários. Em 2017, o programa de pós-graduação em comunicação e o nosso programa Mosaico, produzido pela Produtora de Multimeios, completam 10 anos. A história do PPG com é um pouco a história da própria faculdade de comunicação. Em determinado momento, depois de ter muito sucesso na formação de jornalistas, quis um pouco além, quis procurar também aprofundar um pouco na pesquisa em comunicação, buscar novos caminhos para o jornalismo atual e para outras formas de comunicação também. Fez isso por meio da pesquisa, porque a pesquisa levou a pós-graduação, necessidade de um conhecimento mais aprofundado. A história do PPG com é uma história também de superação, de vitória, de agregação de conhecimento, de agregação de afeto. E assim, a gente faz 10 anos já de programa, com o doutorado agora. Eu entrei na FACOM no final de 2012 e em 2013 eu já entrei no PPG com. Eu percebo que nesses 5 anos que eu estou lá e agora como coordenadora, que a pesquisa tem avançado muito, que as linhas de pesquisa têm trabalhado de uma forma bastante coesa, bastante interessante, no sentido de providenciar um bom ambiente para os alunos desenvolverem os seus trabalhos. Os grupos de pesquisa também têm crescido bastante. Hoje nós temos 8 grupos de pesquisa no PPG com. Então, quase todos os professores têm os seus próprios grupos, o que faz com que a pesquisa cada vez mais se estabeleça. Esse ano a gente teve a nossa nota 4 mantida pela CAPES, o que foi muito bom, porque isso agora nos dá a possibilidade de apresentar uma proposta de doutorado, que é o nosso grande objetivo. Já se passaram 10 anos em que eu estive à frente do Mosaico e agora eu vou passar de entrevistadora à entrevistada, pela Fabiane. É com muito prazer que a gente te recebe aqui. Me conta uma coisa, nesses 10 anos de trajetória, como que você avalia o Mosaico? Olha, o Mosaico, para mim, pessoalmente, foi fundamental para a minha profissão. Foi a minha primeira experiência mesmo com televisão. Essa oportunidade de ficar um ano à frente, fazendo reportagens, já eu consegui formar e já engatar como repórter de televisão mesmo. Então, para mim, foi fundamental. E eu acho que para os alunos, de um modo geral, você ter essa oportunidade de fazer na prática aquilo que a gente estuda na faculdade, é sensacional, é maravilhoso. Tem alguma história particular que você se lembra? Do Mosaico? Tem várias. O Mosaico São Pedro, que foi o primeiro, foi bacana porque na faculdade a gente tem essa oportunidade de experimentar. Então, a gente experimentou algumas linguagens diferentes, a gente pôde criar e fazer o formato mesmo do programa. E com isso vêm as nossas dificuldades também. Teve uma entrevista que eu lembro de um senhor, a gente gravou com ele três vezes. Teve problema técnico, problema de áudio, problema de enquadramento. Então, é bacana você ter essa liberdade de ousar, de criar, sem ter aquele deadline da profissão mesmo. Essa liberdade é muito bacana. Na produtora, de início eu era editora, depois eu fui para o marketing, para correr atrás de patrocinadores, de conversar. Isso foi muito bom, porque eu sempre gostei dessa parte de redes sociais e a parte do marketing, sempre me chamou muita atenção. Mas consegui passar um pouco por cada área. E vários programas foram sensacionais, como asilos, os museus, o especial, os vios de fora. Comecei na Produtora de Multimeios, nas belas recordações lá. Foi o meu primeiro contato com o audiovisual, que é uma coisa que eu trabalho até hoje em dia. Foi também a primeira vez que me senti parte de um grupo mesmo. Eu conseguia, bom, saber que eu estava mudando um pouco as coisas. Conseguia ver uma coisa que eu tinha feito na TV. Para mim, naquela época, isso era fantástico. Sem gravar o projeto Memória, eu até estou muito feliz dessa entrevista, até porque eu já fiz isso várias vezes. E é um lugar de aprendizado e de alegria também, porque eu conheci gente lá que eu quero levar para o resto da minha vida. Aprendi muito. Tenho memórias que nunca vão se perder. Mosaico Floresta, que foi o mosaico que eu estava com o Bruno Estefan, com a Amanda Antunes e um resto lá e um monte de outras pessoas. E foi muito legal, porque foi um bairro que eu só conheço ele por causa do Mosaico. É um bairro que eu vou querer morar nele quando eu for velho. É um bairro muito bacana, foi uma experiência ótima. A gente correu muito atrás. E também o Mosaico 1, no caso, na época, o Mosaico 1 era o Mosaico que a gente inaugurou no novo formato. O Márcio me colocou na equipe, para mim foi muito legal. Eu senti o meu travessalho conversado. Era um projeto novo, então a gente pôde brincar muito com o formato do programa. Foi bem legal. Eu costumo dizer que o Mosaico representou tudo para mim na faculdade. Eu fiquei dois anos e meio na faculdade de Juiz de Fora. E basicamente toda a minha vida acadêmica foi na produtora, foi fazendo o Mosaico. E lá eu fiz de tudo. Eu fui cinegrafista, fui produtor. E foi onde eu realmente aprendi a ser jornalista. E eu aprendi com ótimos profissionais, com colegas incríveis. E eu levo com muito carinho o Mosaico. Tenho muito orgulho de falar que eu fiz parte dessa equipe, desse trabalho. E eu só tenho a agradecer a todo mundo e ao programa também. Então, o Mosaico, na minha graduação, foi extremamente fundamental. Porque me ajudou a me conhecer, a descobrir melhor qual área do jornalismo eu queria seguir. E o mais interessante é que eu consegui atuar em vários setores da produtora. Eu passei pela produção, eu consegui cinegrafar um pouco, fui editor, apresentei. E também coordenei a produção de reportagem do Mosaico. Então, eu acho muito bacana, porque você pode entrar já no primeiro período, não ter que esperar e você já vai para a prática. Eu entrei na Facom muito querendo ter prática com jornalismo. E os meus períodos são muito teóricos. Então, a produtora me abriu os olhos e me ajudou bastante no meu desenvolvimento. Também nos outros trabalhos que eu fiz depois disso. Foi muito importante participar do Mosaico, da produtora de multimês. Porque desde quando eu, antes de entrar na faculdade, quando eu estava pesquisando os cursos, né? E optei pelo jornalismo. Eu vi que tinha um Mosaico e eu falei, quero entrar, quero fazer parte. E quando eu entrei foi muito legal, porque foi muito mais do que eu imaginava. Me ajudou a escolher a área de atuação que eu quero atuar. Então, assim, para mim foi muito importante, porque eu aprendi mais na produtora do que na faculdade relacionada à TV. Os ex-alunos que prestigiaram o evento recordam os anos que passaram na faculdade. Olha, eu acho que aconteceu comigo o que acontece com a maioria dos alunos da Facom. Você passa excelentes anos aí dentro. Faz muitos amigos. Amigos que você vai levar para o resto da vida. E eu sinto muita saudade. Eu acho que, o que eu tenho que dizer, assim, o que eu aprendi na faculdade fez muita diferença no mercado de trabalho, na minha vida profissional. Então, eu sou muito grata. Na Facom, eu aprendi o que é ética primeiro. Eu aprendi o que é o jornalismo sério. Eu aprendi o que é o lead, como começar uma matéria, né? Seja num jornal, seja na televisão. Aprendi o que é o nariz de cera, o porquê que a gente deve evitá-lo. Enfim, a faculdade me deu esse suporte, me deu essa base para a gente seguir, para eu seguir a carreira e para chegar onde eu cheguei. E eu, se Deus quiser, tenho muito caminho pela frente ainda. Olha, eu saí daqui há muito tempo. Eu me formei na turma de 79. Tenho até hoje grandes amigos nessa época. Cacá Guilhermino, várias pessoas. Lúcia Schmidt, eu fiz matérias com ela. Então, assim, na minha época era uma delícia, sabe? Ainda pertencia à faculdade de Direito. Durante o curso, a faculdade proporcionou experiências em diversas áreas do campo de comunicação para os estudantes. Seu Pedro, como que era a época da rádio quando você estudava na Facom? Era um estúdio que foi montado lá, os equipamentos foram comprados aos pouquinhos e ela tinha um âmbito somente da faculdade. E era uma coisa bem artesanal. Eu fazia locução, eu fazia redação. O começo de tudo foi a rádio universitária. Foi lá que começou. A paixão pelo rádio, pelo jornalismo, por tudo que veio depois. Eu sou a mocista da rádio universitária. Então, eu acompanhei várias turmas gravando. A gente tinha uns MDs, eu nem sei se vocês ainda usam MDs. Gravando as vinhetas, as chamadas. Eu tinha um programa que eu acompanhei, que foi de um outro jornalista ubaense, que eu sou de UBA, que chamava o Endo Guiduce, que chamava Rock Brazuca. A gente podia se reunir e montar programas, né? Então, um dos programas era o Rock Brazuca. Tinha o resumo esportivo. O resumo esportivo, que formou aqui, olha aí, cara. Érica Gimenez. O resumo esportivo é Érica Gimenez. É, você entrou quando eu saí, quase. Não, você ainda fez um tempo comigo, né? Olha, e depois... Que cobriu muito o esporte em Belo Horizonte, que eu vi muito na TV. Érica Gimenez cobrindo Cruzeiro, cobrindo Atlético, arrasando. Muita jornalista de TV. Começou. Já fui, já fui. Outra era. Resumo esportivo, Rock Brazuca. Rádio universitária. Gente, abraça. Isso. É lá que começa. É lá que começa. Exatamente. Minha carreira começou na facul, na rádio universitária. Quando eu entrei pra faculdade, eu jurava que eu ia ser correspondente internacional de guerra. Trabalhar numa revista muito profunda. E aí fui pra rádio universitária, porque era a vaga que tinha de estágio. Eu não escolhi, era a que tinha. Eu sempre gostei muito do Márcio e ele abriu essa porta. No próximo vlog, você vai procurar os cabelos da minha mãe. Eu não escolhi, eu não escolhi, eu não escolhi, eu não escolhi. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. E aí Eu não escolhi, eu não escolhi, eu não escolhi. Érica, você se formou na facul, fez mestrado. O que te leva a sempre estar de volta? Dá pra dizer que é a sua segunda casa? Eu acho que é uma saudade que eu tenho desse tempo, que eu convivia com o pessoal lá. Eu aproveitei cada período da faculdade e voltei pra fazer pós-graduação, depois voltei pra fazer o mestrado. Mas pra mim, o que tem de mais valor lá são as pessoas com quem eu convivi. Então assim, aqui eu tô encontrando, eu tô tendo a possibilidade de encontrar com pessoas. Porque a gente forma e vai embora. Então essas pessoas que foram, muitas voltaram pra hoje. Então eu acho que o dia merece uma comemoração por isso. De ouvir novas histórias, de saber como é que cada um tá, como é que tá se virando, qual é a novidade. Acho que rever os amigos e os professores também, acho que é a grande coisa da noite. Os meus grandes amigos que eu tenho hoje, eu fiz na Facom. Então, parte da minha carreira de dar aula, aconteceu por eu ter feito Facom, ter feito mestrado. E ter dado aula na Facom, inclusive. Meu casamento da Facom, conheci o meu marido na Facom. Então a Facom permeia tudo de bom que eu tenho na minha vida adulta. Então, eu fiz Facom, aí me mudei, morei no Rio muito tempo. Aí eu fiz concurso, nas ruas de fora. Aí passei, voltei e trabalho lá na diretoria de imagem institucional. Fiz mestrado, foi ótimo voltar pra Facom, né? E assim, hoje, reencontrar as pessoas é sempre muito bacana. A Facom significou a ratificação daquilo que eu sempre achei que fosse uma vocação, trabalhar na minha área. Eu gosto, dentro de comunicações com o li, especificamente, de trabalhar com fotografia. Continuo fazendo isso até hoje, felizmente, com a própria Universidade Federal. Foi isso. A Facom foi o pontapé de diversos profissionais que desapontaram pelo Brasil inteiro. Depois de me formar, eu trabalhei dois anos na Veja, em São Paulo. Passei por várias revistas da Abril. Trabalhei no JB, no finado, falecido, Jornal do Brasil. Depois voltei pra São Paulo, trabalhei de novo em algumas revistas em São Paulo. E hoje eu tô há dez anos no Jornal, no Estadão. E comecei a trabalhar em rádio, daí eu trabalhei na Rádio Solar. Da Rádio Solar eu comecei a conhecer muitos profissionais do meio, já trabalhava, mesmo como estagiária, profissionalmente, né? Fui trabalhar na TV Alterosa, fui fazer estágio da Globo, fez o programa de treino da Globo. E aí eu fui pra TV, de rádio eu pulei pra TV. Trabalhei muitos anos na Alterosa, em Belo Horizonte. Varginha primeiro, depois Belo Horizonte. Na Globo também. Mas eu tive um problema na voz. E hoje a minha voz, profissionalmente, ela não funciona muito bem. E aí eu mudei pra Barcelona, morei um ano fora. Fiz um curso de comunicação empresarial. E hoje eu sou consultora de comunicação. Eu fiz várias coisas. Eu fiz, trabalhei muito tempo aqui em Juiz de Fora, na época dos jornais, o Diário da Tarde, o Diário Mercantil. Fiz alguma coisa na BRB3, depois fui pro Rio. E estou no Rio há mais de, tem uns 35 anos. Na própria faculdade de comunicação eu comecei o estágio, na coordenação de imagem institucional. E fiz um pouquinho então da assessoria. Logo depois comecei um estágio na Rádio Solar. E aí trabalhei na Rádio Solar durante seis meses. Aí me formei e fui contratada pela Rádio Solar. E logo depois eu comecei em televisão. E aí foi uma época complicada, porque foi a época que eu saí de casa. Fui pra TV Leste, antiga filiada da TV Globo, em Governador Valadares. E vim pra TV Panorama. Fiquei na TV Panorama dois anos. Fui pra InterTV até chegar na Globo do Rio. Que foi uma experiência incrível. Trabalhei na Globo Rio durante três anos. Sou repórter do SBT Brasil, em São Paulo, capital. E estou lá há quase oito anos. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte da FACOM. Acredito na faculdade. Acho que eu me tornei uma profissional melhor com tudo que eu passei lá dentro. E o orgulho maior agora é que a minha filha está fazendo FACOM também. Olha, a FACOM foi um período para mim de muito aprendizado. e muitos desafios. E que foi a época em que eu me formei como profissional. O seu pai, Gustavo, foi referência para você escolher a sua profissão? Olha, de certa forma sim. Eu sempre tive vontade de seguir por essa área da comunicação, do jornalismo. E ter uma pessoa perto de mim que fez e que seguiu na profissão. E que fez até, de certa forma, a faculdade. Acabou que na hora final de marcar o xizinho ali no vestibular. Deu sim, deu sim. Uma certa influência, né? Jean e Giovanni, como se sentem por serem irmãos e terem escolhido a mesma faculdade? Ah, eu acho muito legal. Porque ele quis seguir o meu caminho. Na época da faculdade eu sempre mostrava para ele a faculdade. Ele estava procurando. Eu ainda estava estudando e ele estava procurando. Então, eu levava ele para as festas da faculdade. Aí ele começou a gostar. E, poxa, a comunicação, querendo ou não, é um campo muito vasto. Tem muitas opções. Tem muitas áreas dentro da própria faculdade. Então, eu acabei convencendo ele aos pouquinhos para poder chegar. Como que é esse calor do seu irmão? Ah, então, assim, eu sempre me espelhei muito nele. Me inspirei pelas coisas que ele fazia. E na hora que eu estava na decisão de qual faculdade escolher, ele chegou para mim e falou assim, não, vai fazer jornalismo. Você vai gostar. Você vai gostar de ir para a Facom. E, assim, acabou que eu fui, assim, e gostei mesmo. Gostei realmente. E fico muito feliz, assim, porque, querendo ou não, ele que me indicou, ele que chegou e me levou para esse caminho. E eu só tenho a agradecer a ele, assim, nesse sentido. Chico e Manoela, como vocês se conheceram? Então, eu era aluna da Faculdade de Comunicação. Eu entrei em 2003. Em 2006, teve uma chopada. E nessa festa, né, que é muito tradicional na Faculdade de Comunicação, o Chico já era formado e trabalhava, na época, na TV Panorama, e estava lá com os amigos dele. E eu estava com as minhas amigas. E aí a gente se esbarrou e tal. E teve um amigo nosso em comum que uniu a gente. Foi mais ou menos assim a história. Né, amor? É, e o interessante é que nessa noite, vários casais se formaram na chopada de 2006. No mínimo, três casais. E é interessante que também o Renato, que é da minha sala, e a Júlia, que é da sala da Manu, também nessa noite se consolidaram como um casal. Então, foi uma chopada que uniu aí vários casais. Muito comum encontrar o marido da Facom. Como é que isso acontece? Ah, menina, acontece na cantina, na falecida cantina da Facom. As coisas vão acontecendo, porque a Facom é muito agregadora, né? Todo mundo se conhece um pouco, ou as turmas vão conhecendo as outras. Acabei arrumando o marido lá, não era o que eu estava procurando. Mas as coisas acontecem assim. Dudu e Olivia, vocês se conheceram na Facom. Como que foi essa história? Vai gostei. Vai gostei. O Dudu me deu trote. E aí, mas isso foi lá no começo, quando eu comecei, em 1999, e a gente começou a namorar em 2003, pertinho do meu bairro de formatura. Então, foram quatro anos de amizade, que depois virou namoro, que virou casamento, e que já tem até um filhinho da Facom, né? É. O Zeca, a gente estava até conversando antes de vir pra cá, o José Eduardo, nosso filho. De certa maneira, é filho da Facom, né? Esse encontro que a Facom proporcionou, eu acho que foi o pontapé inicial pra que a gente tivesse o Zeca hoje. Então, a gente, assim que saiu com ele pra Juiz de Fora, a primeira vez, a gente mora em São Paulo, a gente fez questão de passar pela Facom, até pra resgatar as origens desse encontro. Pra gente, a Facom é um lugar mágico, especial, e pelo qual a gente tem o maior carinho. Muito grande mesmo. E o Mosaico já está chegando ao fim, mas aqui a festa ainda continua. Até semana que vem. E o Mosaico já está chegando ao fim, Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. E o Mosaico já está chegando ao fim,